O problema é que ele se inscreveu muito em cima agora, né, velho? É, se inscreveu ele, o rei do gado, o elite. Pessoal aí, ó, pode comer já, dura meia horinha. Então, rapaziada, o zague principal vai sair pelo portão do meio, aqui, nós vamos em direção ao meio. A partir daí, a gente vai ver onde é que eles estão indo e nós vamos atrás. 20 segundos, hein? Bora lá, rapaziada. Ó, o zague principal vindo comigo no B, ó. Tanque entra na bandeira. Galera, dá, põe o inferno no trap aqui. Vem fazendo a volta aqui, vamos pegar a backline deles. Valerir. Ó, aconteceu! Galera dá, pode ficar aqui no meio, ajudando. Vem aqui. Pode vir aqui de direção A-B. Ajuda como vocês puderem aqui. Ajuda como vocês puderem aqui. Ajuda como vocês puderem aqui. Então, a voz da voz da luz do armazão do rei do ar. Tem de voo da luz do uso das pessoas. E... Alô? Oi, então continuamos com o zerg aqui no meio, eles estão tudo aqui brigando. Alguns estão rotacionando pra C, toma cuidado, tem uns 10. É uns 10 pelo menos estão rotacionando, no mínimo. Beleza. Quem é fixo da C, vamos pra C. Tem muito na C, viu? Ó, vamos juntar o zerg principal em direção a C agora, rapaziada. Bastante gente deles rotacionando, nós vamos girar pra lá agora. Galera da A fica aqui entre a A e a B. Rotacionando pro C agora, pessoal. Tem gente sufocando os caras no forte, é pra ir pro C galera. Vai pra C mano. Fazendo o que aí? Pessoal do grupo 2... Pessoal do grupo 2 mantém na B. Nice, tamo amassando aqui no C. Grupo A tá C, pessoal é um cara tá? Já vou tirar ele daqui. O grupo 4, se puder, vem pra B. Preciso do grupo 4, não é B. O zerg principal agora, voltando pro B, hein? Aqui o C tá limpo. Grupo 3 e 5, vem comigo aqui ó. Vamos subir o reground e pegar a beclina deles ó. Vem pra B galera, preciso de ajuda na B. normal aqui ó. É lindo que né! Ele pode ser... é lindo que a B. é só botar. Beleza agora! vãobilir... QUE?! Nice, rapaziada. Muito boa. Galera da A, vem pra A comigo. Grupo 1, vem pra A. Grupo 1, pode voltar pra B. Pessoal do Zerg vem recuando aqui, não precisa brigar lá, deixa eles juntar. Troca, fica enchendo o saco deles, cara. O João tá no ponto aqui, ó. Isso que é no B, é isso? Isso, nós tamo no B, ó. Pessoal do Zerg junto aqui no B, vamos segurar aqui. Não, precisa empurrar eles pro forte, vamos ficar no B. C caindo. Tem um pessoal na C, mas a gente tá segurando. Grupo 1 volta pra A, eles tão reutas se andando pra A, muita gente indo pra A. Grupo 2 continua aqui, Grupo 2 pode chegar aqui no A, eu acho. Ó, vamos interceptar aqui, ó. O Zerg vem comigo em direção a A, ó. Eles tão rotacionando pro A. Pessoal do Grupo C, como é que tá aí a situação? Tem pouco. Tamo controlando, tamo controlando aqui. Tá. Vamos juntar o Zerg aqui, ó. Todo mundo vindo pro A. Tem muito na C agora. Chegaram mais um outro PT aqui. Preciso de, pelo menos, mais uma PT aqui. Conteciona algum APT pra C lá, Rasta. APT 5, se puder ir pro... Ir pro C. A gente tá conseguindo controlar aqui no A. Eu vou ir pro C também. Tem arma de circo na A. Quem tá na A, quebra essa arma de circo logo. Foca na arma de circo, quem tá na A. Quebrou, quebrou. Volta pro ponto. O Nixete fica, ele é healer. O Nixete e o Helena pode ir. Eu fico aqui de healer. Pessoal do Zerg, vamos começar a avançar e pegar a backline agora, hein. Aqui no A. Quem tá no A comigo. Você tá tranquilo, velho. Você tá tranquilo. Nice. Vambora. Vamos amassar o pessoal que tá em direção do A ao B aqui, ó. No meio. A pessoa tá sendo controlada aqui, ó. Você tá sendo controlada. O B não tem ninguém. Você tá bem tranquilo. Quem vai morrendo, vai comprando pressa aí pra rotacionar, né. Ou dá pra deixar só a PT da C mesmo nascer, porque tem pouca gente. Beleza. Vamos que nós estamos segurando bem. Tem bastante gente na A, ó. Junta, junta, junta aqui, ó. O pessoal do Zerg, vamos juntar todo na A que eles vão vir pra A. É, você tá safe. Você tá safe. Vamos interceptar eles aqui, ó. Eles tão vindo pra A, aparentemente full, tem muita gente vindo pra A. É, acho que tá tudo na A, tudo na A. Quem tá na A recua um pouco. Quem tá na A recua pra bandeira. O Eleon vai arragar. Quem tá na A recua pra bandeira rápido. Vamos brigar na bandeira aqui, ó. Vamos brigar na bandeira. Pessoal do Zerg, vamos brigar na bandeira. Briga dentro da bandeira. Quando juntar todo mundo aqui, a gente avança neles. Vamos avançar, rapaziada. Vamos avançar. Vamos avançar. Tem alguém na C? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá todo mundo na A, pelo jeito. Ó, tem um fazendo pressão na C. É um cara só. Mas tem PT lá, né? Tem, tem. Tá tranquilo aqui. Vamos empurrar, vamos empurrar. Vamos aproveitar que nós estamos matando. Vamos empurrar. Helena, vira A, vira A. Tá, tô indo. Tá ligado que tem pouca gente aqui. Não sei onde tá o resto, cara. Tem mais gente vindo pra C. Tem mais gente vindo pra C. Preciso de mais uma PT aqui. Vou rotacionar. Vou rotacionar. Aqui tá tranquilo, Verde. Pra C? É bastante gente indo na C. Nós vamos rotacionar pra lá, então. Tem umas duas PT, umas duas PT. Pessoal do A aqui. Vai quatro ajudando o C. De boa? A gente foi aipado aqui na C. Tem duas PT na C. Vamos juntar o Zerg todo na C agora. Usa as poção de haste e vamos todo mundo pra lá. Vou deixar o Nick 7 e vou ajudar lá, tá, Verde? Ok. Qualquer coisa tu fala que eu volto. Tem bastante Zerg deles no B. A C a gente limpou aqui. Quatro e cinco vem pro B. Quatro e cinco vem pro B. Tô voltando aí. Tô voltando, Verde. Vamos juntar todos os Zerg agora no B, hein, rapaziada. Eles tão juntando lá, ó. Bastante gente no B. O Zerg inteiro no B agora, rapaziada. Fala pra ficar de olho no C também, B. De olhar o C tá caindo. Ó, tem alguém no C. Vai um grupo pro C. Aqui no B tá tranquilo. Quando fala Zerg, a PT é pra ficar lá, né? Quando fala Zerg é o grupo quatro, cinco, seis e sete. A PT do ponto não sai do ponto. A PT do ponto continua no ponto. Vou lá no C dar uma ajuda. Eu tô indo também dar uma ajuda, tá, Verde? Ok, ok. Pode voltar o Zerg, ó. Não precisa pressionar os caras dentro do forte deles lá. Pode voltar. Vamos voltar, vamos fazer só o cover dos pontos. O grupo um vem pra A. O grupo um vem pra A. Como é que tá o grupo C lá? O grupo C tá de boa? Você tá tranquilo. Fala que tá de boa. O grupo um vem pra A que tá uma PT aqui. Vamos juntar o Zerg e todos que eles tão rotacionando pro A. Eles tão rotacionando pro A. Vamos interceptar eles aqui, ó. Quem tá na A recua um pouco, senão vai morrer. Recua um pouco. O Zerg inteiro, o Zerg inteiro vindo. O ponto A dá uma recuada que nós estamos chegando. Pode ajudar, tá, Verde? Pode avançar, tamo todo mundo aqui. Ok. Avança pela backline, avança na backline. É, vamos pela back, vamos pegar no flanco ali. Preciso do grupo 2 aqui no B. Tem uma PT aqui. Tô voltando, tô voltando. Vamos avançar no Zerg aqui, ó. O Zerg inteiro avança comigo em direção do A ao forte deles. Vamos matar essa galera aqui. Nice, rapaziada. Vamos pro B agora? O Zerg tá um B, o Zerg tá um B. Junta todo mundo no grupo... Todo mundo do Zerg junta no B aqui, ó. Junta no ponto. Junta no ponto que eles tão lá no forte deles. Junta no ponto. Bom, pode ser. Vamos avançar neles aqui, ó. Vamos avançar que eles tão tudo fora das portas. Pessoal do grupo 1, tá? Tá, tá, tá de boa aqui. Pergunta do C também, pergunta do C também. O grupo 3 tá no C? Tá caindo um pouco lá também. A gente tá no C aqui. Night, confirma pra mim que você pegou o Bof de cura. Tem umas duas PT no ponto A. Pessoal do Zerg aqui, ó. Peguei, peguei. Vamos dar uma recuada das portas e vamos em direção ao A. Bastante gente deles indo lá. Tão tudo indo de haste. O pessoal do ponto A dá uma recuada, que a gente já tá chegando. Tá, a gente precisa de ajuda na A. Muita gente na A. É, nós estamos chegando lá. Tem torre de cerco deles lá atrás da backline aqui no A. Eu preciso que o Zerg venha comigo pra nós destruir isso aqui. Só vou tacar uma cura e botar. Aqui em cima, aqui em cima. Quebramos o cerco. Muito boa, pessoal. Muito boa. Tô jogando muito bem, galera. Isso aí. Centrado, sem desespero. Desespero, seguindo a cal. Como é que tá o grupo C aqui? Eu preciso da inteligência lá. Ele tá tranquilo por enquanto. A gente tá segurando aqui. Tá, eu vou rotacionar o Zerg pra lá então. Tá, tá chegando mais PT que na C. Nós vamos ir pra lá. Junta o Zerg inteiro aqui, pessoal. As PT do Zerg, vamos juntar e vamos amassar lá no C. Tem duas armas, três armas de cerco na C. Nós estamos chegando. Junta todo mundo em direção às armas de cerco, pessoal do Zerg lá. Vamos quebrar isso aqui. Já foi, já foi, na C. Dentro do ponto, o Zerg dentro do ponto agora. Dentro do ponto, que a gente precisa tirar eles desse ponto. Ó, eles estão... Ó, tem umas duas, três PT's dele flanqueando lá pela direita deles, pra nossa esquerda. Em direção a... Talvez eles estejam indo quebrar nossas armas de cerco. Tem umas duas PT's aqui na A. Até agora a gente não teve problema não aqui na arma de cerco. Tá, tem duas PT's aqui na A. Eles vão começar a engajar. Quatro virá. Galera da A, volta... Fica no ponto, galera da A. Fica no ponto. Só defende o ponto. Só dá controle de grupo neles. Não deixa eles virem. A gente presidou o grupo 2 aqui no 2. O grupo 2 aparece um grupo aqui. Preciso que volte. Aonde? Grupo 2, no ponto B. Ponto B. Beleza, nós estamos terminando de limpar aqui no C e nós vamos ir. Ó, os Zergs dele estão saindo do B e... Ó, a gente está perdendo a A aqui. Dividindo B A. Desculpa do nosso Zerg aqui, ó. O nosso Zerg inteiro agora vai rotacionar lá para o A. Nós passamos pelo B e vamos pelo A. Junta todo no meio aqui, ó. Vamos fazer o caminho aqui. Não precisa brigar no B. Não precisa brigar no B. O B está sob controle. Vamos... Vamos direto lá no A. Usa a poção de haste que a gente tiver lá e vamos lá. O pessoal do ponto A, como é que está? A gente está perdendo. Já me morreu quase uma equipe inteira. Estamos chegando. Estamos chegando. Nós vamos chegar agora. 10 segundos. Mas eles estão morrendo tudo agora também. Matamos geral aqui. Belo trabalho aí de canhoneiro. Jogaram muito. Está muito bom. Boa, pessoal. Muito boa. Vamos empurrar eles para dentro do barraco deles lá agora. Galera, dá. Pode sair, dá. Pode ajudar lá. Fica aqui. E o outro Zerg comigo aqui, ó. Eles vão tentar descer para o C aqui, ó. Nós vamos descer todo mundo junto, todo mundo atrás deles. O Zerg inteiro descendo para o C agora. Pessoal do ponto C. Muito no C. Pode dar uma recuada do ponto que nós estamos juntando. Nós vamos chegar. Vamos lá. Vamos lá. Para de fazer PVP no forte dos caras. Vai para o ponto C, galera. Grupo 1. Volta para A. A gente tem que limpar esse pessoal do C aqui. Junta todo o Zerg aqui e vamos matar todo mundo que estiver aqui agora. Vou dar uma coroa e voltar para ver. Porque eu estou vendo o flanco. Começa a avançar na back line dos magos aqui, ó. Avisa que estão flanqueando. Estão flanqueando. Flanqueando aonde? Junta todo o Zerg no ponto C. Muita gente no ponto C. Grupo 1 pode ajudar. O Zerg tem todo o ponto aqui, ó. Grupo 1 pode ajudar lá. Grupo 1 sempre com haste na bag, hein? Está difícil. Eu não morri nem uma vez para comprar este. Eu também não. Dá para comprar os itens nas bandeiras, pessoal. Ah, eu não sabia. Essa aí é novidade para mim também. E essa é nova. Interage com a bandeira que dá para comprar as coisas lá. Como é que está aí, verde? Tranquilo. Tá. Se tu tiver duas pessoas, tu já me chama. Acê 38, rest. Volta, Lena. Volta, Lena. Tá, estou voltando, voltando. Acho que tem mais uma ideia de chegar. Preciso de... Vamos limpar o Zerg inteiro. O Zerg inteiro. Vamos rotacionar agora. Vamos rotacionar direto para o B agora. Isso aí. O B está cheio aqui, cara. Nós estamos chegando. O pessoal do ponto B tenta só se manter vivo. Galera, compra haste nas bandeiras, então. Dá para ficar com um monte de... E respeita que eu tanto esses caras tudo. É brabo. Pô, eu nem pijais. Pô, eu nem pijais. Olha, eles estão construindo uma arma de cerco bem no meio do B aqui, ó. Amassa esse cara. Amassa esse cara. Já derrubo a arma de cerco. Boa time. O Zerg inteiro comece a juntar aqui no ponto B, na parte de trás do ponto B. Nós vamos limpar que eles estão zergando aqui quem está passando pelo nosso forte. Na porta. Na porta do nosso forte aqui, ó. A gente precisa juntar aqui, ó. Na porta do nosso forte, bem no meio. Boa, rapaziada. Isso aí. Limpou aqui, já volta para o ponto. Grupo 1 pode sair da... Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. O que é isso? O pessoal do Zerg agora é só amassar aqui ó, a gente agora abalou o psicológico lá. Pode pedir iPod aqui já? Dá pra começar a dar teabag nos caras aí. Se entregar aqui em casa pode pedir. Vambora. O pessoal do Zerg aqui ó, em direção ao C, vou matar todo mundo que tiver aqui. Estão tentando rotacionar pro C, vamos juntar todo mundo lá e vamos amassar. Direção ao C pessoal. Tem uma PT nascer. Eles estão saindo pelo portão direito deles. Grupo 1 volta pra A. Usa haste e vem rápido. Estão saindo no sentido A. É, muitos vindo no sentido A. Vamos juntar agora aqui todo mundo do Zerg e vamos em direção, passa pelo B aqui ó e vamos subir o High Ground. Vamos vim por trás deles. A gente limpa o B aqui e sobe. Sobe pro A. Limpou aqui. Vamos todo mundo pela estradinha aqui ó, vamos pegar eles de costas lá. Vem pela Bedline e já destrói a arma de cerca. Sim. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos subindo já. Chegando por trás da arma de cerca aqui já. Agora é chutar a galera do ponto lá, rapaziada Vou brigar dentro do ponto agora Matar todo mundo que tá aqui Muito boa, time O Nishet, se você quiser ir junto, pode ir Tá de boa já aqui, velho Eles tão indo bem Não, eles tão indo morrendo mesmo O Zerg tá saindo sentido A e B Grupo 1 pode sair da A Pode avançar aqui, vamos avançar neles aqui Entre o B e o A, direção da base deles Pra cá o Zerg Um cara indo no B aí Metei eles na parede lá Tranquilo, ele só quer Tá de dispersão Tá de dispersão Tá de dispersão Grupo 1, volta pra A, por favor E de ajuda que nascer Tem três na ar, tem três na ar O pessoal do Zerg já começa a reagrupar O pessoal do ponto A consegue voltar lá? Já foi, já é nosso Boa Não precisa vir pra lá não, galera Pode ir pro outro lado Continua Ficou morto, não sei como é que tá assim não Tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo É isso aí, pessoal Muito boa Parece que acabou, mano Essa galera aqui não faz mais nada, não Mas não pegar nenhum ponto é sacanagem É que não tem, né, cara Os guris tão brabo hoje E eu achei que não tinha nem 50 pessoas, mano Os guris tão só por vale É nada É rice boys, cara A janta hoje foi o que? A janta hoje foi o que? Tá todo mundo no ponto B Tá todo mundo no ponto B agora Vamos zoar esses caras aí Não tô todo mundo no B Todo mundo no ponto B Aqui vamos fazer um peixão em conjunto, ó Vem, ó Todo mundo deita no B aqui, ó Todo mundo deita no B Valeu, rapaziada Valeu, galera Jogaram bem Valeu, valeu Todo mundo que compareceu Muito obrigado É isso aí, todo mundo Valeu por todas as companhias aí, mano Precisando da gente pra chamar É nóis, galera Tamo junto Bora lá, galera Valeu, valeu Valeu aí, guys Até mais Até mais Até Ô Rasta, muito boa, Carl, velho Muito bom É isso aí Foi muito boa, né Depois que eu tava meio tímido Nem queria que a letra Mas aí agora acho que melhorou, né Deu pra ouvir tudo alto e claro Foi suave Então tá tri Sem morrer? Nove abates? Ah, pra um tanque? Tá safe Meu irmão Eu matei 17 e não morri nenhuma Foda-se Entramos atropelando Todo mundo